Vamos começar pela pista reta. Eu posso vir aqui diretamente pelas configurações, que eu já venho em ajustar pista, certo? Ou aqui, ó, orientação. Cliquei em orientação, aparece essa opção. Se não tiver, pessoal, aqui, ó, configurado, você vai vir em orientação, certo? E ajustar pista, e aqui aparece a lista de pistas que você tem. Se não tem uma reta, você vai criar uma nova pista. Vou cancelar e te mostrar pelo menu onde é que você vai. Não tem aqui, nem aqui embaixo. Você vai vir em menu, aplicativos, barra de rolagem, e vai vir orientações auto track. Então você vem em ajustar pista, e você vai criar uma nova pista. Você clica aqui, ó, pra criar uma nova. Nova pista. Aí eu escolho pista reta, pista curva ou pista circular. Vamos começar pela pista reta. Aí tem os métodos. A mais B, que é que você onde marca o ponto A. Ando um pouquinho com a sua máquina e marca o ponto B. Vamos nela. Dá um nome pra ela. Se não quiser nomear, já pode deixar assim. Só vem OK. Vou marcar o ponto A. E note que ele vai dar a distância aqui, ó. E já vai liberar o ponto B. Liberou, você já pode ativar o ponto B, certo? Confirmar se tá os treios da pizza pronto. Se tiver, você vem e só liga o piloto automático.